Fala aí, mais um vídeo, canal Clashon, hoje tamo aí com mais uma nova série, mais vídeos de qualidade que vocês já sabem que só tem aqui, no canal mais cismado do planeta, talvez do universo, bom os inscritos cismas, mandaram uns replays aqui no Instagram do Lucas, pra quem não conhece tamo deixando o link na descrição segue lá, e mandaram só replay cisma, toda semana vamos pegar os melhores replays e colocar aqui no canal, então vamos parar de enrolação, Que isso aqui é Clashon, canal de cismatronca, bora pro replay, DJ solta a batida Começamos aí no centro 8, atacando outro centro 8, o moleque vai começar, já soltando uns terremotos pra abrir caminho para destruição Já vai soltando a porra toda, começa soltando o golem e as pecas, e os magos pra ir limpando tudo que ele vê pela frente Magos já tão destruindo esse reino estilo cisma Alguns magos e bruxas, já estão correndo para o centro da vila pra tentar levar esse centro pra baixo Agora entra todos os corredores pra levar a maior parte das defesas desse pica seca Caíram numas bombas gigantes e não foi dessa vez Mas agora vocês pensam que tudo está acabado, mas nada disso, o mago capotador ainda está na parada Soltou um feitiço de cura, e apenas o mago capotador conseguiu levar o centro, dando as duas estrelas para o Kana Bom, agora vamos seguir para o segundo ataque que cismou demais Agora um centro 9, atacando um centro 9, começou usando um corredor para tirar o dragão do castelo Já meteu dois venenos no dragão, depois foi entrando no canto da vila com golem e uma caralhada de magos Nunca vi tanto mago empilhado, isso vai dar merda Agora já entrou com todos os corredores pra ir capotando todas as defesas laterais Naquele estilo pulador de muro esses corredores estão cortando o giro de quinta com esses porcos rosados Música Música Agora que todas as defesas já caíram os corredores estão levando as construções, pena que essa bomba já levou com tudo, agora o ataque está nas mãos dos magos Ixi, uma bomba gigante, foi e voltou 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 Foi e capotou Já era pra esse cana Fez 99% e deu um fail no estilo azarado Ataque bom demais Quero ver a cortação de giro nesse like Pra nós continuar cismando aí pra vocês Bom galera, quem quiser mandar seu replay é só seguir o Lucas do Instagram que está na descrição do vídeo Bora todos nós mandar muitos vídeos E é isso aí Quem é novo no canal se inscreve aí Tamo junto cismatroncas Tchau 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 Tchau